Eu sou a sua roupa, Polista passa o amebi ser conho que a tropa é bem fiulanda Ripa a placa, fuck é fama, que dó com bala Tem coxina, ripa as cama, dentar a pana Polista passa o amebi ser conho que a tropa é bem fiulanda Ripa a placa, fuck é fama, que dó com bala Vão depender de droga, verão na cadrela Tá me destruído com fake de pêla Armário é beatman e snoop com bêla Não show-me o bloco e passou-me tá aqui Passa aí tem coitira, não querem tá binga Me sanam, tá puntra, tá queim, tá chinga Duana, quer cheque, se tem cota em barriga Fiscal, me que sa, tá de que me tá viva Polista parar, me botar pra mim, cara Bocota de auto, mané contra a banda Tá olhando com o stack, tá pita em Holanda Macabe, vim sem mim, tá odeio com fama Daher a maiega, não pega me trás Me quer tende bohama, botar bo na straf Mare, snoop com o tio, tá de liberdade Não se acaba, tu bota de rene com racha Tem coxina, ripa as cama, dentar a pana Polista passa o ame, bisse conho, que atro, bebe em Holanda Riba a placa, foca é fama, que to com bala Tem coxina, ripa as cama, dentar a pana Polista passa o ame, bisse conho, que atro, bebe em Holanda Riba a placa, foca é fama, que to com bala Tem coxina, ripa o ame, bisse conho, que atro, bebe em Holanda Riba a placa, foca é fama, que to com bala Tem coxina, ripa as cama, dentar a pana Polista passa o ame, bisse conho, que atro, bebe em Holanda Riba a placa, foca é fama, que to com bala